Você vem sempre aqui? Eu vai. Já você é a primeira vez. Aí, olha o que eu achei. Um livro de mitos da Graciela, Chica. Era isso que eu tava procurando. Sou tu doida pra saber o que acontece depois que a Verite se morre. E o Orfeu canta aquela música pra ela, né? Se todos fossem iguais a você. Se você puder escolher, que música ele cantava pra ela no peço? Uma bem romântica. Ah, tá. Óbvio. Mas, sei lá, ela tá morta, né? Então, algo que fale de almas que se encontrem. Sem querer me meter, já me metendo. Ah, não, Alberto. Agora não. É que modéstia a parte de música romântica, eu entendo. Conhece asas que Luan Santana canta? Não tem nada a ver. Tudo a ver. Essa é ótima. Desde que eu me entendo, vou... Já tô imaginando a cena. Desenho você na cabeça. Tá convencido, Nico? Eu te conheci pelo cheiro, pelo movimento do seu cabelo. Eu pude lembrar do seu toque, enquanto alisava meu corpo inteiro. Você era o meu sonho mais verdadeiro. É como se morasse um céu dentro de um beijo seu. É como se jorrasse mel dentro das suas palavras. É como se existisse um mundo só pra você e eu. É como se esse amor me desce asas. Pra viajar... Em paz... Pra viajar... Sem mais... Incerteza... Deixa eu ver. Ah não, não vai enrolar. Deixa eu ver. Deixa eu ver ali. É Nicolas Alberto. Vick. Vick. Devolve. Olha aí. É sério. Dá meu caderno. Vai. Devolve. Oi, Vick. Vem buscar minha irmã. Achei que você ia estar aqui. Como onde? Na sua casa, ué? Tchau, Ken. Tchau, Vick. Nico, Lasso. Posso falar com você? Não. Espera. Eu sei que você deve estar preocupado por causa da sua mãe, mas... Pode ficar tranquilo. Vamos abaixo, tá? Como é que eu vou ficar tranquilo? Eu tenho as melhores intenções com a Gil. É como dizem. Essa é pra casar. Não, não. Não é possível uma coisa dessa. Ganhei! Mas não é meu dia. Vamos mais uma. Tanta coisa mudou nessas férias, né? Parece que faz anos que você chegou com a Ellen aqui em casa. As malas no meio da sala. Tipo... Oi, Vick. Lembra de mim? Eu já era vizinho quando eu era criança. Eu mostro o bairro. Só se você fizer uma poesia pra mim. Você tá ligada que eu fiz várias poesias pra você, né? O lanche já tá pronto? Eu não quero mais jogar. Ele não quer perder. Ai, que lindo vocês juntos. Que graça. Tá dando gosto de ver. Deixa eu tirar uma foto? Família agora, né? Virou família. Vai, junta tudo. Vai. Bem lindos. Junta aí. Sorriso pra mamãe. Mamãe! Não dá pra senhora casar com o inspetor Alberto. Você sabe disso, né? Mas quem falou em casamento? Ele disse. Eu ouvi dizendo que a senhora era mulher pra casar. Que ele tinha as melhores das intenções e tal. Nossa! Que notícia maravilhosa! Só pode ser um pesadelo. Ô, Nico, qual o problema? Eu não tenho direito de ser feliz, não é? Claro que tem, dona Gilda. É claro que tem, dona Gilda. Mas precisa ser com o meu inspetor, mãe? Pois o seu inspetor é um homem respeitoso, educado, gentil e que está me tratando muitíssimo bem, se você quer saber. Eu não quero saber. Ó, Alberto, como é que tá bem na feta. E você bonitinho aí atrás, né? Falando muito, achando graça, porque a zoação não vai ser contigo. É legal, mas... Pagoui... Pagoui... Pagoui. Pagoui.